E a Lesca aprovou em segundo turno a PEC que proíbe a cobrança de pedágios urbanos em Santa Catarina. Entre essas cobranças está a TPA, a Taxa de Preservação Ambiental. Depois de um ano e nove meses de debates sobre o assunto, a proposta de emenda à Constituição foi aprovada ontem no plenário da Casa. Foram 32 votos favoráveis e dois contrários. De autoria do deputado Ivan Nathos, do PL, a PEC altera um artigo da Constituição Estadual com o objetivo de proibir esse tipo de cobrança, a exemplo da TPA em Bombinhas, no litoral norte. Segundo Ivan Nathos, o tributo em análise teria caráter meramente arrecadatório e não a isonomia. Os turistas que entram na cidade de carro precisam pagar a TPA, ao contrário de quem utiliza o transporte marítimo e coletivo regular de linha. No texto, ele destaca que a Taxa de Proteção Ambiental, da maneira como foi criada, limita a circulação de pessoas e bens e em muitos se assemelha à cobrança de pedágio, que é a única exceção à livre circulação e está prevista constitucionalmente. A nova PEC reforça o entendimento do Ministério Público de Santa Catarina. No caso da taxa de preservação ambiental, apesar do nome, não haveria propriamente uma fiscalização correspondente. Então, o Ministério Público vai avaliar os reflexos da nova PEC, serão estudados pelo Centro de Apoio de Controle de Constitucionalidade, e aí será feita uma avaliação pelo Ministério Público da necessidade ou não de novas e eventuais medidas. A Prefeitura de Bombinhas se manifestou dizendo que a PEC aprovada não interfere na operação da TPA do município, porque a taxa foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal e ocorre apenas na temporada de verão. Já a TPA em governador Celso Ramos está suspensa por determinação do Tribunal de Contas do Estado, que questionou a viabilidade do sistema de cobrança. As partes envolvidas, que são a Prefeitura e a empresa, já protocolaram as defesas e o material está em análise. Agora, com a aprovação da PEC ontem, a nova legislação será promulgada pela mesa diretora da LESC. A expectativa é que isso aconteça até a próxima semana.